Galerinha vazou a nova atualização de natal do Brooklyn Heavy Sal, sal rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brooklyn Heavy Pra falar uma nova atualização de natal que vai chegar aqui no Brooklyn Heavy Que simplesmente vazou E tem muita coisa incrível que vai chegar Então se vocês querem entender melhor, assista o vídeo até o final Porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom galera? E também no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a quatro Sensor Books Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer com a Sensor Books E também, né, pra vocês ficarem por dentro dessa nova atualização que vazou aqui do Brooklyn Heavy Além disso, rapaziadinha, no final do vídeo eu vou estar comentando uma surpresinha com vocês E eu acho que vocês vão gostar bastante dessa surpresa Então fiquem ligados até o final, belezinha? Mas enfim, galera, como eu falei no começo do vídeo Vai simplesmente vazou a nova atualização aqui do Brooklyn Heavy E, mano, eu acho que vocês sabem que tipo A cada atualização, tipo, com tema natalino, tema de Halloween Com datas específicas Ela tem alguns desafios, alguns eventos E no Natal não vai ser diferente, rapaziada Porém no Natal, teve uma atualização que já chegou e que trouxe essas casas Essas casas não, mas sim essa casa aqui E ela tem uma temática bem da hora por dentro Além disso, chegou alguns carros dessa atualização Porém, rapaziada, essa não é a atualização definitiva de Natal Ainda vai chegar mais uma atualização durante o Natal Que vai trazer realmente o evento natalino Ah, Magal, mas como assim? Evento natalino Bom, rapaziada Acho que muitos de vocês sabem que durante o Halloween Teve um evento Onde a gente tinha que pegar alguns docinhos, né? E aqui no... Aqui nesse... No Natal não vai ser diferente, tá? No Natal a gente vai ter um evento Onde a gente vai ter que pegar alguns biscoitos Nossa, mas Magal Que biscoito, velho Bom, rapaziada É alguns biscoitos que vão estar espalhados pelo mapa E tipo, a cada vez que a gente pegar esses biscoitos A gente vai estar ganhando alguns desafios Como por exemplo Tem um nível fácil, nível difícil, nível médio Mais ou menos, entre outros níveis E tipo, durante o Natal vai ter um evento Onde a gente vai conseguir ganhar Robux gratuito Ah, mas como que a gente vai ganhar Robux gratuito? Bom, rapaziada Basicamente a gente vai ter que pegar esses biscoitos Que eu falei pra vocês Igual foi no Halloween Porém no Halloween a gente pegava os doces Pra conseguir os carros temáticos Só que No Natal já chegou os carros temáticos Aqui, ó Foram esses três que já chegaram Eu não sei se vão chegar mais Eu acho bem difícil chegar mais carros temáticos Acho tipo, muito difícil Mas se chegar vai ser algo bem bacana Porque os carros vão ser diferentes Além desses carros que estão aqui Chegou também o Trenó do Papai Noel Onde a gente pode dirigir Igual foi no Halloween, rapaziada Aqui chegou um OVNI Porém aqui chegou tipo Uma plataforma só pra esse trenó Que fica aqui, ó Ali no cantinho Bem no cantinho aqui, ó Bem tranquilinho Aqui Além disso, rapaziada Também vazou que vão chegar novos mistérios Segredos Aqui do Natal Porque acho que muitos de vocês sabem Que aqui é essa casa aqui Natalina Ela tem um botão secreto Porém a gente ainda não encontrou Que isso ativa Que deixa de fazer E tals E eu acho que ainda tá faltando coisa Pra tipo Mostrar realmente o que acontece Então Provavelmente vai chegar durante O dia 20 A 25 Por aí Alguma data sim Provavelmente Chegue antes do Natal Não vai chegar tipo No dia do Natal Eu acho Não sei exatamente Se vai ser assim ou não Mas eu espero que não seja assim Se for assim Vai ser meio ruim, né Pelo menos eu acho Que vai ser meio ruim Não sei tanto Se vai ser ruim E lembrando que aqui Também chegou o novo mistério Que trouxe um bastão Que fica aqui embaixo Porém Acho que tem o horário certo Pra gente conseguir pegar esse bastão Eu não lembro exatamente Qual que é o horário, né Mas enfim, rapaziada Se eu continuar falando Tudo que vai chegar pra vocês Eu vou desafiá-los A fazer o desafio Dos 5 segundinhos Que é o que? Vocês terão que deixar Seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu Se você for não no canal Vocês terão que se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Será que vocês conseguem Fazer esse desafio? Bom, vou acertar todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo Rapaziada Então se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui E rapaziada Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque esse é um sorteio De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram E é Então já corre lá E já me segue Se vocês querem participar De sorteios Beleza? Mas enfim Voltando rapaziada E como eu disse Galera Provavelmente Essa atualização Chega ainda Essa semana Ou pode ser na próxima Que a próxima É do dia 20? É A próxima já é Do dia 20 Então mano Ainda tem um tempinho Pra chegar E provavelmente Essa vai ser Uma das atualizações Mais tops Aqui do Breaking Heavy Porque vai chegar O evento Vai chegar Talvez Pode ser que chegue Casas E os carros tem mágicos Mas eu acho difícil Porque vai ter um evento Valendo Robux E se realmente Tiver um evento Valendo Robux Vai ser algo Muito, muito, muito Muito top Né rapaziada? Mas enfim galera Lá no servidor da DM Já mostrou Como que vai ser o evento Eu já mostrei Inclusive pra vocês Como que vai ser o evento Provavelmente Vai ser daquele jeito Ou então O dono do Breaking Heavy Pode simplesmente mudar E adicionar mais coisas Ou retirar mais coisas Se você ainda não viu O vídeo Onde eu mostro Como que vai ser o evento Vá ver Porque é um vídeo Super incrível Tá tudo super bem explicadinho Tudo bonitinho Tá bom galera? E também Vocês vão ficar por dentro De como vai ser o evento Além disso Né? Mas enfim Rapaziada Outra coisa que pode ser Que chegue também Mas eu acho difícil São os temas Galera Pode ser que chegue Algum tema natalino Lembrando que os temas São esses negócinhos aqui Vou colocar aqui Ver se chegou Eu acho que só Eu acho que só foi Aquela casa mesmo Né? Não sei Deixa aí nos comentários Se chegou alguma casa Dos apartamentos Porque eu acabei não vendo Durante a atualização Tá rapaziada? Mas enfim E outra coisa Que pode ser que aconteça Pode ser que aconteça Alguma coisa lá na montanha Chegue alguma coisa na montanha Um lugar secreto Ou coisa do tipo Tipo casa do Papai Noel Porque essa montanha Tá super abandonada Quer dizer Tá super abandonada Mas não né? Porque adicionaram Esse tema aqui De neve nela E eu acho Que vai ter alguma coisa Por conta disso Tá rapaziada? Inclusive Eu vou subir Subir nela Pra ver se não aconteceu Nada já Vamos ver Cadê? Por onde eu subi? Eu subi por ali Com o carrinho Deixa eu aumentar Essa velocidade Porque mano Só isso aqui Não tá dando não É muito lento Beleza Coloquei aqui Já a velocidade máxima Aí vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo Ih Perdi o controle já Véi Meu Deus Aí foi Sobe 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 Aí já estamos sumindo aqui Bem tranquilo Bem de boa Beleza Uh O que que é aquilo ali? Tem um ponto aqui Ah é nada Da montanha Achei que era alguma coisa Rapaziada Já fiquei Com De choque Véi Mas enfim Deixa eu ver se aqui em cima Tem alguma coisa Eu acho que não chegou Absolutamente nada Mas provavelmente Na próxima atualização Chegue alguma coisa Talvez alguma casa Aqui na montanha Tá rapaziada Porque pode ser que Tem alguma coisa Aqui no meio E se realmente Chegar isso aí Provavelmente vai ser A casa do papai noel Que vai ficar aqui Mas eu acho um pouco Difícil isso acontecer Tá Mas não é tipo Não é improvável Pode ser que aconteça Pode ser que não aconteça Tá tipo 50 a 50 Mais ou menos Vão se dizer assim Né Mas enfim Deixa eu ver se tem Alguma coisa pra cá Mano Eu ainda acho Que vai sair Um lugar secreto Aqui rapaziada Porque mano Isso daqui Tá com muita Cara de lugar secreto Tá tipo Muita cara De lugar secreto Muita 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 Tipo ali Sei lá Alguma coisa Tipo assim Sabe Deixa eu ver aqui Ó Tipo aqui Aqui Não tem cara De lugar secreto Mas dá pra gente entrar Mostrar pra vocês Inclusive Beleza Terminei aqui Meu tamanho Ó A gente consegue Entrar aqui Tá vendo Bem de boa Bem de tranquilo E aqui na frente Tem aqueles Aqueles negócios lá Aquelas plataformas Nada demais Nada demais Só tipo isso mesmo Mas enfim rapaziada Então como eu falei Provavelmente essa semana Ou a próxima Já tem uma nova atualização De Natal Se não for de Natal Pode ser de Ano Novo Mas eu acho que de Ano Novo Vai ser bem difícil Beleza Mas enfim rapaziadinha Se vocês gostaram Nesse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super like Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que Sai diversos vídeos De Roblox Ou seja Se você gosta muito De Roblox Vale muito a pena Se inscrever E ativar o sininho Também galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais E se torne um membro Do canal Vale muito a pena Porque é só sorteio De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Inclusive a grande surpresa Pra vocês É que esse mês Vai ter sorteio de Robux Então se vocês querem Começar o ano Com Robux Já corre lá E já me segue Beleza rapaziadinha Mas enfim galera Eu vou ficando por aqui E antes Eu tenho que falar A palavra secreta Que vai ser Deixa eu pensar Biscoito Já que a gente falou De biscoito Comenta a palavra biscoito Que eu vou estar Deu um super like Super amei Vou responder todos vocês Vou sujitar uma pessoa Pra ganhar quase 100 Robux Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui Tchau Tchau